Estávamos em julho de 1989, a JPW Summer Action Series. O campeão Mitsu Momota defendia o título da JPW, título mundial de pesos leves, o World Junior Heavyweight Championship, contra Joe Malenko. Um combate que foi curto, apesar disso o combate teve uma surpresa para mim quando estava a assistir Joe Malenko como candidato principal a este título. Ele dominou o combate no início com vários locks, principalmente a tentar dominar um dos braços de Momota. E o Momota, ali de um momento para o outro, conseguiu reverter e conseguiu ganhar uma boa vantagem no combate. Até conseguiu fazer ali um suicide dive para o ringside, bastante agressivo a fazer um suicide dive, mas com... Como é que se chama aquele move? Portanto, ele a saltar e ao mesmo tempo a fazer tipo uma cambalhota à frente. Agora não me lembro do nome desse move. E o Joe Malenko a cair com o Momota em cima e contra o gradeamento que devia o público. Portanto, apesar do combate ser curto, teve ali dois, três momentos muito difíceis de assistir. Portanto, o Momota ganhou essa vantagem, levou o Joe Malenko de volta para o ringue, fez um splash do topo do canto, do turnbuckle. O combate, para mim, estava encaminhado para Momota vencer e, de repente, temos um suplex do nada do Joe Malenko sobre o Momota. Depois aplicou um front headlock, mas a tornar o front headlock tipo um spin, a terminar tipo um slam, ia fazer o pinfall e venceu o combate. E eu, neste momento, não estava nada à espera, pensava como a Momota ia reter o título. Principalmente era o primeiro show do... Era o primeiro dia do Summer Action Series. Pensava como a Momota até ia reter durante algum tempo, durante estas series. Mas Joe Malenko a vencer o combate e a tornar-se um novo World Junior Heavyweight da AJPW. Novo campeão World Junior Heavyweight da AJPW. Para surpresa minha, não estava mesmo nada à espera. Portanto, um combate curto, mas um combate que se vê... Parece que passou 10 segundos de combate. Muito interessante este combate. Uma surpresa a nível de vencedor e novo campeão.